Quizomba é uma dança doce, quente, suave, contagiante e sensual que propicia uma verdadeira cumplicidade entre um par. E nós, porque não queremos ficar fora desta, estamos neste momento na Associação Luta Contra a Pobreza, onde estão a decorrer aulas de Quizomba. Acompanhem-me e vamos aprender alguns passos de Quizomba. Vem comigo! A dança consiste apenas em avançar dois passos e mais um apoio. Esquerda, direita e outra vez esquerda. Ainda sem ritmo no corpo, lá se vão cumprindo com as instruções dadas. E como isto é a dois, o passo fica de mão dada. Bem agarradinhos! A melhor forma de dançar Quizomba é fazê-lo de um modo descontraído. Frente a frente, ambos colocam os braços em posição. O homem segura a sua companheira com a mão direita, pousada sobre a espinha dorsal. Ligeiramente acima das ancas. A mão esquerda fica estendida para o lado e segura na mão direita da mulher, que por sua vez coloca a sua mão esquerda fechada em cima do ombro do homem. No início parece complicado, mas não é fácil. O segredo está em descontrair. E quanto mais evoluídos forem os executantes, mais estética e bela se torna esta coreografia. De vez em quando o professor dá o ar da sua graça, escolhendo qualquer aluna que a rasga com leveza pelo salão. Durante as aulas de Quizomba, tivemos a oportunidade de conversar com alguns alunos e a professora Sara. O que te incentivou a aprender essa dança? Bom, eu já era aluna aqui na Escola Passos Básicos e vinha frequentando. Estava a aprender a dançar o tango, aprender a dançar o samba de gafieira e o zuque. E mais o bolero, de forma correta. Eu queria aprender a dançar corretamente. Foi isso que me incentivou a vir para cá. Em particular, Quizomba dizem que é uma dança sensual. Já seduziste alguém com esta dança? Não, só dancei, curti aquilo que é em linguagem vulgar, é curtir a dança. Foi só a única coisa que aconteceu. Certas bases que a gente vai aprendendo aqui, que ajudam nessa sedução. Tanto pegar a postura. Então tudo é uma questão de envolvimento pela dança, pela música, que depois podemos chegar lá. Professora Sera, como é feita a inscrição para aprender a dançar Kizomba? A inscrição basta vir aqui ao espaço, à Associação de Luta Contra a Pobreza. Temos as fichas de inscrições. A primeira aula é gratuita, é uma aula experimental. Se gostarem, se poderão continuar. Há três níveis neste momento. O nível 1 para quem está a começar, depois o nível intermédio que é o nível 2, e depois o nível 3 com um bocadinho de passos mais elaborados, com mais precisão de técnica. Portanto, basta virem e preenchem a ficha. Exatamente. E para quem está começando nesta dança, o que deve fazer? O que deve fazer é estar disponível, é vir para aqui com o espírito aberto, ser humilde, não pensar que já sabe dançar, é vir como se fosse uma tábua rasa, onde o escultor vai esculpindo aos poucos e até criar uma bela figura. Já houveram casos de pares que acabaram tendo um relacionamento através da dança? Vários. É o meu caso também. Como foi? A minha história, olha, foi a história típica de professor e aluno. A minha história, olha, foi a história típica de professor e 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 professor e